A edição de hoje do Jornal do Dia, vice-avante define quatro nomes para doutor Pessoa. Sugestões de pré-candidatos a vice na chapa do prefeito. MDB não vai desistir da vaga de presidente em 2025. Que é uma das falas do deputado estadual Henrique Pires que esteve conosco ontem. Falamos de vários assuntos com o deputado estadual. Um desses assuntos foi a mesa diretora, o próximo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Severo Olário. No Piauí, homens são os mais contratados e possuem salário maior. Reflexo da realidade nacional. O levantamento divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, é referente ao mês de maio. E aponta que o Estado teve um saldo positivo de 2.134 novos empregos. Na análise, os homens tiveram um saldo maior de empregos formais, uma tendência observada desde março deste ano. Homens brancos sempre têm salários maiores, ocupam posições maiores. Isso tem mudado, na minha opinião, muito lentamente, mas tem mudado essa realidade. O INSS, tempo de espera por perícia, cai de 8 para 3 meses no Piauí. Parabéns à direção do INSS no Estado. Foi uma evolução importantíssima. Aprovada. Entenda a reforma tributária e como funciona o cashback. Importante essa reportagem. Todas são, mas essa é uma reportagem muito didática para você entender. Dívida. Governador cobra redução de 20 bilhões em encargos. A discussão que nós já tivemos aqui é do que o governador Rafael Fonteles apresentou ao ministro da Fazenda. Documento falso. Mais de 200 pessoas são suspeitas de alugarem fotos. Olha aí, Tacis. Rapaz, é um negócio sem limite, né? Taxação, bancada, rejeitou incluir armas no imposto do pecado. Por quê, rapaz? Estou dizendo que assim não quer que eu fique? É difícil, rapaz. Trazer aqui a votação da bancada piauiense, para a gente saber como é que cada um se posicionou, né? Previsão. Piauí terá rajadas de ventos nos próximos dias, hein? Está tendo esse clima mais ameno, inclusive com algumas chuvas. A gente tem rajadas de ventos. Já a previsão da meteorologia. Reitoria. Universidade Federal do Piauí tem até o dia 18 de setembro para enviar a lista. A lista para... a lista tríplice para escolher o novo reitor. Lembrando que quem ganhou foi a professora doutora Nadir Figueiredo. Ela é que venceu as eleições. Crisálida de A, peça piauiense nos palcos de Minas. Dependência. A automedicação pode prejudicar insônia. Tem ainda a chaz do J.A. Põe na tela. Eita. A aprovação do M melhorou, né? Melhorou. A aprovação do presidente Lula, de acordo com as novas pesquisas. Você quer receber o Jornal Dia? Seja na versão de papel ou na versão digital, é muito fácil. É só você ligar para o 86-2106-9944. Vou repetir. 86-2106-9944. 86-2106-9944.